Hoje, dia 23 de julho, é comemorado o dia do Policial Rodoviário Federal. Para falar um pouquinho melhor dessa data tão importante, nós temos o recado do PRF Luiz Graziano, chefe do setor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos completando 92 anos de existência. A Polícia Rodoviária Federal começou lá em 1928 como uma polícia de estradas e ela vem evoluindo ao longo desses 92 anos. Hoje nós estamos em todo o Brasil, com várias missões. Somos uma polícia de fato e de direito. E a nossa missão, se a gente fosse dividir, a gente poderia fazer isso em três grandes eixos. Trânsito, acidentes e combate à criminalidade. Aqui em Santa Catarina, nós estamos desde o litoral até o extremo oeste. É muito bom trabalhar na Polícia Rodoviária Federal. E o melhor de tudo é receber a resposta da sociedade. O nosso trabalho é gratificante, porque a gente consegue ajudar pessoas a resolver problemas. E a Polícia Rodoviária Federal está à disposição da sociedade 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Um grande abraço a todos. Fique então o nosso agradecimento a esses profissionais que tanto fazem pelas rodovias do Estado de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto